A expectativa do senhor para a premiação de hoje é a importância da avaliação do consumidor, que afinal a premiação é dada por essa avaliação dos consumidores. Qual a expectativa do senhor para o dia de hoje? A expectativa é boa, porque no nosso caso, por exemplo, na Grese, nós temos uma fiscalização que é descentralizada, mediante convênio, a gente percebe isso a partir da nossa atuação lá no estado de Sergipe, com a atuação forte da ANEL de forma mais presencial através da agência. Então a gente percebe o consumidor mais satisfeito com o atendimento, o consumidor mais satisfeito com a oportunidade de manifestar os seus interesses. Enfim, acho muito importante e é louvado essa iniciativa de premiar, de efetivar essa premiação no dia de hoje. E ainda mais com essa avaliação dos consumidores, certo? É algo que deve ser sempre buscado, arranjado. Que é a opinião do consumidor, que ele vai dizer onde está indo bem, o que pode melhorar, correto? Isso, essa é exatamente a atividade fim, né? Buscar essa satisfação do consumidor através do serviço de qualidade, através de tarifas mais módicas. Enfim, parabéns à ANEL por essa premiação. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.